Este conjunto que, em todo o destino agora, eles vieram, essas irmãs vieram, como sempre a gente faz esse procedimento cristão, para que se desse um nome ao grupo, ao conjunto. E eu achei por bem colocar este nome, Renovo Pentecostal. Vocês aceitam? Então, eu quero pedir que toda a igreja diga, quão grande é o meu Deus. Quero agradecer de coração ao maestro Daniel Berg, ao maestro Rafael Lucena, às maestrinas, a irmã Lúcia Silva e a irmã Leia Prachedes, o cuidado com o coral Monte da Oração. Os nossos sinceros agradecimentos por estarem cuidando do coral Monte da Oração. E ele está celebrando 51 anos de dedicação de louvor ao Senhor. Queridos, rapidamente, abram as vossas Bíblias. Vamos fazer uma pausa no versículo 10 e versículo 11. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificar uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. E deu Davi a Salomão, seu filho, o risco do alpendre. Com as suas casarias e as suas tesourarias e os seus cenáculos e as suas recâmaras de dentro, como também da casa do propiciatório. Nós vemos que Deus, Ele é organizado. E Ele faz tudo de conformidade com aquilo que está estabelecido. A quem Ele chama, Ele confirma o seu trabalho. Precisamos entender que Deus, Ele é absoluto e perfeito em todas as suas obras. Salmo 135, verso 6, diz que tudo o que Ele quis, Ele o fez. Tudo o que Ele o quis, Ele o fez. Nos céus, nos céus, na terra, nos mares e em todos os abismos. Eu costumo dizer que a quem Deus chama, Ele envia. E a quem Ele envia, Ele cuida. E a quem Ele cuida, Ele exige. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário, esforça-te e faze a obra. A cada um de nós, Deus deu habilidades. Eu tive a oportunidade, ultimamente, de participar de um almoço em um restaurante que Ele havia quase fechado. E quando os irmãos me chamaram para voltar ali, eu digo, não, não vou. Mas os irmãos me disseram, vamos a uma nova nova administração. Então, eu vou. E nos dirigimos ali. E logo que comecei a participar da alimentação, apareceu o responsável por aquela empresa. e me apresentaram a Ele. E Ele ficou muito feliz por estar ali com outros companheiros. E eu disse para Ele, o segredo disso aqui, funcionar bem, depende de quem está lá dentro na cozinha. Se o Senhor mudar quem está lá na cozinha, então isso aqui vai sofrer o mesmo detrimento que sofreu há meses atrás. Quem quer pão quente tem que se acordar cedo da madrugada. Não pode dormir até nove horas da manhã. E alguém que vem para participar, para comprar, ele sabe que tem mercadoria de primeira qualidade. Na grande obra que Deus conferiu a nós, cada um tem a sua habilidade. Cada um sabe o que deve fazer. E a quem Deus chama, ele dá a devida capacidade. Todos nós sabemos o que havemos de passar. Todos nós sabemos o que havemos de sofrer. Todos nós sabemos do apedrejamento, da crítica, da pancadaria que nós vamos sofrer. Quem é chamado para a obra, ele sabe o que vai passar. Os irmãos acreditam assim? Ninguém pense que é fácil, não. E foi dito aqui a Salomão que ele fizesse a obra, edificasse uma casa. O escritor da carta aos hebreus, ele diz que toda casa é edificada por alguém. Toda a casa é edificada por alguém. Uns com mais habilidade e outros com menos habilidade. e se descobre esse homem não tem muita habilidade. E se diz ele é meio labojeiro. A cerâmica está topando uma pedra na outra. O reboco não ficou bem polido. e daí por diante. Mas outros a gente admira de longe e diz que serviço bem feito. Ele tem prazer em fazer. Foi chamado para isto e tem vocação especial. Hoje a gente vê muitas pessoas que são médicos, mas ele era um bom carroceiro. Era um bom carroceiro, mas o pai quis que ele fosse médico, mas ele não é médico. Quando nós chegamos num consultório que alguém vem nos atender, a gente já conhece pela habilidade que o profissional tem. Tem médico, o que é que você tem? Aí já prescreve, o que é isso? O senhor nem me auscultou, cadê o estetoscópio? Estou certo? Tem que botar o estetoscópio, tem que auscultar o paciente, tem que perguntar o que ele sente, não é para escrever uma pumada, não, isso aqui é uma pumada, vai na farmacêutica, isso aqui é uma pumada, está errado, e todo mundo pensa que médico é para escrever garrancheira, médico é para escrever melhor do que todos os outros, amém? Ele estudou para isso, quando alguém passa uma consulta para mim, garrancheira, eu digo, não estou entendendo, isso aqui é uma garrancheira, escreva direito, que eu fiz caligrafia em São Paulo, amém? é tem tem que escrever bem, senão vai matar o paciente, Deus disse e está escrito, Davi chamou Salomão e disse, você vai edificar uma obra, agora eu vou lhe dar o risco, você não vai fazer fora do risco, nem vai fazer como você acha conveniente fazer, alguém quer fazer da igreja o que ele acha que deve fazer, aqui não, aqui tem o risco do alpendre, aqui tem o risco das tesourarias, aqui tem o risco das cantarias, eu lembro-me que promovi um seminário para líderes e alguém disse, olha esse negócio de três indo da harpa, depois leitura da palavra, isso está superado, quando ele terminou, peguei o microfone, diga aqui em João Pessoa, continua do mesmo jeito, quem fizer diferente eu souber, sai fora da escala, vão botar quem quer trabalhar, cumprindo o que está escrito, se não daqui a pouco a igreja vai se tornar uma árvore de natal, cheia de balagandãe, a árvore de natal não é igreja, a igreja é coluna e firmeza da verdade, crente tem que andar de acordo com a palavra de 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 e deu Davi a Salomão seu filho o risco do alpendre com as suas casarias eu aprendi a trabalhar com planta de construção civil com um irmão meu ele era o contratante naquela época eu aprendi com ele mas eu aprendi aprendendo e quando eu vejo alguém fazer diferente eu digo está fora do projeto está fora do risco vai dar errado vai ter problema e se você tiver fundo de garantia por tempo de serviço você vai perder não se pode fazer assim e hoje é da mesma forma na igreja o irmão assume uma congregação no dia seguinte ele enche aqui de gente que não tem lugar nem para uma autoridade que chegar um pastor superior a ele não senhor não mas eu vou fazer como eu acho conveniente não senhor você tem que fazer conforme você aprendeu nós estamos ensinando certo nós precisamos continuar fazendo a coisa certa aqui tem o risco do alpendre dá para dizer amém dá para glorificar a Deus vamos fazer de acordo como nós aprendemos alguém quer fazer de qualquer jeito não vai dar certo as notícias da sua deformidade no trabalho vai chegar a quem de direito e se vai dizer não ensinei fazer assim não mas agora a gente faz aí um um samba na igreja não senhor não vai dar certo vamos fazer conforme nós aprendemos tem pastores que não estão mais ministrando com a bíblia é agora com o celular nós precisamos ministrar com a bíblia o que resolve na vida da gente é a palavra aplicada ela é viva ela é eficaz ela é não mas no celular celular é uma coisa bíblia é outra não venha com conversa para mim tem crente que não usa mais nem o caderno de hino aí se perde emenda com línguas estranhas e o povo sabe que ele está enrolando cadê o caderno rapaz aleluia fala em língua agora canta em espiritual debrado de vitória e deu Davi a Salomão o risco do alpendre o risco de tudo que tinha o seu ânimo vamos fazer pelo risco construção tem esquadro construção tem nível construção tem prumo se não tiver prumo nem nível nem esquadro é uma gangorra mas se for construção tem que ter prumo nível e esquadro vamos fazer pela planta que Deus entregou a nós brevemente nós estamos saindo daqui muitos de nós seremos substituídos mas tem alguém que vai seguir e vai continuar dizendo eu vou fazer pelo risco e a obra do ministério tem que ser feita pelo risco há muitos ministérios por aí sofrendo detrimento detrimento a bíblia diz que se a obra de alguém se queimar ele vai passar decepção porque ele fez de qualquer jeito não a obra de Deus não é encher linguiça não linguiça você bota todo tipo de troço nela na obra de Deus não vamos fazer direito vamos fazer certo vamos fazer como nós aprendemos porque amanhã vai vir o responsável por esta grande obra observem o que disse o grande bandeirante do evangelho ele disse eu plantei apolo regou mas Deus deu o crescimento nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega é alguma coisa mas Deus que dá o crescimento ele manda a chuva seródia e temporã e a obra cresce há alguém preocupado com a igreja mas a igreja vai continuar crescendo vai continuar crescendo vai continuar crescendo vamos fazer as coisas conforme recebemos ordem pastor marinaldo está me auxiliando para lermos gênesis capítulo 7 versículo de número 5 meu jovem meu jovem você pode me ajudar lendo Deus disse a noé a arca tem que ser feita de madeira de golfe não não bote ginipapo não bote cipopal não bote imbaúba não bote cupiúba você bote madeira de golfe que a madeira de golfe nem incha e nem murcha porque tem crente que pôr qualquer coisinha ou ele murcha ou ele incha se a palavra for forte ele volta para casa inchado mas a arca foi feita conforme Deus ordenou a noé a madeira é golfe aqui tem que ser madeira de golfe porque nem incha e nem murcha quanto mais a doutrina aperta mais o crente volta para casa feliz e dizendo eu sei em quem tenho crido eu não sou imbaúba eu não sou cupiúba eu não sou pau d'arco dá para glorificar e noé fez conforme recebeu ordem até os pregos as cravilhas chama-se cravilha cravilha não é prego de ferro era cravilha de madeira furava e batia aqueles pino de madeira mês passado eu fui lá embaixo nas lojas e perguntei tem cravilha rapaz disse eu não sei o que é isso não chama o outro mais antigo o outro veio você sabe se tem cravilha ele disse tem eu quero dar maior que tiver cravilha amém que o povo novo de hoje não sabe o que é arco de pua sabe o que é máquina elétrica eu quero ver o arco de pua eu tenho um arco de pua guardado lá em casa vez por outra eu dou instrução aos meus netos aos meus filhos e a quem chega lá em casa e quando eu morei em Alagoa Grande tinha um cidadão chamado José Ambrósio que já está na glória quando eu precisava de um arco de pua que eu não tinha ele fazia de aço de pedaço de aço ele esquentava no fogo batia e fazia manivela e quando eu precisava irmão José Ambrósio o senhor me empresta aquele arco de pua manual eu lhe empresto agora tem dois V vai e volta porque tem gente que toma emprestado e esquece que tomou emprestado fica para si é para devolver é para devolver cadê aquele livro que você tomou emprestado e não devolveu cadê aquela Bíblia que você tomou emprestado e não devolveu cadê aquela harpa que você tomou emprestado e não devolveu cadê aquele sapato que você tomou emprestado e não devolveu cadê aquele vestido que você tomou emprestado e não devolveu, aleluia, é para falar essas coisas, porque tem gente que esquece, e aquele dinheiro que você tomou emprestado e não devolveu ainda, olha, já faz mais de ano e a pessoa está esperando, ele tem sentimento de falar com você, porque sabe que você é dura, você é duro, eu não vou nem falar, eu prefiro perder, mas hoje Deus está lembrando, vamos ver se a gente escuta glórias, aleluia, amém, em línguas, brados de vitória, e de todos os utensílios do ministério, há poucos dias eu estava conversando com o irmão Edson Brito, cadê ele? E nós falamos sobre a responsabilidade dada a Moisés, tudo o que era necessário, Moisés tinha conhecimento, Deus dá a ciência de tudo, Deus dá as coordenadas de tudo, o senhor lembra aquele versículo que a gente leu? Gênesis, Êxodo 38, Ô meu jovem, você lê, Êxodo 38, versículos 1 e 2 e 3, 39 e 33 em diante, Só escuta essa leitura e eu vou concluir. Depois trouxeram a Moisés e o cadernáculo e a venda e todos os seus móveis, e os seus cochetes, e as suas tábuas, e os seus farais, e as suas colunas, e as suas vasos, e a coberta de pênis de carneiro, pintas de vermelho, e a coberta de pênis de chuvas, e o véu da coberta, a árvore do testemunho, e os seus farais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios, e os pães da proposição, o casque de sal puro com as suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança, e todos os seus utensílios, e o azeite para a luminária, também o altar de ouro, e o azeite da lução, e o incenso aromático, e a coberta da porta da pênis, o altar de cobre, e o seu grito de cobre, e os seus varais, e todos os seus utensílios, e via, e a sua base, as colunas do pátio, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, e as suas cordas, e os seus pregos, e todos os utensílios, e os serviços do tabernáculo, para a venda da congregação, até os pregos, eu vou fazer do jeito que eu quero, faça, e depois o dono da obra vai lhe chamar, para um acerto de contas, vamos fazer conforme está escrito, Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe a sua igreja, Amém! Se você quer ser abençoado, diga amém! Amém! Vamos continuar, fazendo, conforme, recebemos, ordem. Fiquemos em pé! Amém! 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 Abertura Por gentileza digam assim Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Príncipe da paz E é esta confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa Segundo a sua vontade Ele nos ouve E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos Sabemos que Alcançamos as petições Que lhe fizemos. Esta é a confiança que temos nele Esta é a confiança que temos nele E eu posso lhe dizer Nele você pode confiar Nele você pode confiar Nele você pode confiar Nesta vida Nos dias que estamos vivendo Há muitos pronunciamentos São muitas as promessas feitas Mas cumprir Mas cumprir Mas nele nós podemos confiar Porque quando ele nos diz que vai fazer ele faz Quando ele diz que vai operar Ele opera Quando ele diz que vai tornar Sem efeito a ação do mal Ele torna Quando ele diz que ele vai libertar Ele liberta Quando ele diz que vai transformar Ele transforma Quando ele diz que ele vai abençoar Ele abençoa Quando ele diz que vai quebrar o arco Ele vai quebrar o arco da impiedade E esta é a confiança que temos nele Que se lhe pedirmos alguma coisa Segundo a sua vontade Ele nos ouve Submeta ao seu pedido A vontade de Deus Nunca prevaleça A nossa vontade E o nosso querer Porque se lhe pedirmos alguma coisa Segundo a sua vontade Ele nos ouve E esta é a confiança que temos nele Há muitas pessoas Deles até que exercem autoridade Que prometem E não tem condição de cumprir Mas nele Jesus Nós podemos Confiar A ele foi dado Todo poder Nos céus E na terra Nos céus E na terra Pela manhã Tivemos a oportunidade De ouvir uma palavra Da parte de Deus Eu gostaria de repetir O mesmo texto Da manhã Vamos abrir A sagrada escritura Em provérbios 14 14 E 27 Eu troquei de bíblia Não me lembro Se foi provérbios Pela manhã 14 24 e 27 24 e 27 Obrigado 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 Prepara fora A tua obra Ou trata lá fora Os teus negócios E apronta a tua obra No campo E então edifica A tua casa Falamos pela manhã Que nada desta vida Deve roubar A nossa comunhão A nossa intimidade O nosso momento Sagrado com Deus Trate dos seus negócios Lá fora Venha para o templo Para adorar a Deus E sentir a sua presença E glorificar o seu nome Há muita coisa Que está servindo De atropelo De atrapalho De dificuldade De embaraço Mas hoje a noite Como pela manhã Deus nos falou Trata dos teus negócios Lá fora Aqui dentro O que prevalece É a glória É a glória de Deus É o nome de Deus A alegria de Deus A comunhão com Deus Trata dos teus negócios Lá fora Porque nele Jesus Você pode confiar Em Salmos 37 Verso 5 Está escrito Entrega O teu caminho Ao Senhor E confia nele E ele não vai fazer Uma parte Ele não vai fazer Um pouquinho A Bíblia diz que ele Tudo 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 Ele fará Ele vai fazer Sobressair A tua luz E o teu juízo Aquilo que te é De direito Ele vai fazer Sobressair Porque Deus Porque Deus Não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa E ele nos assegura Operando eu Quem impedirá Quem pode anular Quem pode interromper Quem pode atrapalhar Quem pode tornar Sem efeito O que Deus já determinou Porque o que ele determinou Será feito E é esta confiança Que temos nele Agora apronte os seus negócios Lá fora Apronte a sua obra No campo No lugar que Deus Lhe colocou Na dimensão Que ele determinou Apronte a sua obra No campo E edifique A sua casa O vendaval Soprou Os rios Transbordaram Mas Deus Não permitiu A sua casa Ruir E você sabe Muito bem Disso Da maneira Que ele tem Guardado A sua vida Assim como A galinha Esconde os seus Pintinhos Das aves De rapina O senhor Tem preservado A tua vida E eu estou aqui Para te dizer Que ele te ama De uma forma Diferenciada Abre esta boca Abençoada E glorifica E glorifica o teu senhor Porque hoje É noite de vitória É Deus trabalhando É Deus tomando providência Porque hoje Deus vai revelar Um abraço ino É Deus tombe É Deus tombe Alguém até pensou em celebrar o seu funeral Mas Deus não permitiu Ele deu a volta por cima com você Para mostrar a alguém que Ele é Deus Em cima nos céus e embaixo na terra Nele você pode confiar Exaltar o seu nome para sempre Glória Maravilhoso Passei pelo campo do preguiçoso E vi a sua vinha coberta de urtigas Não tem coragem de preparar a sua obra no campo Está deixando as coisas a revelia Mas hoje Deus está exigindo Prepara a tua obra no campo Reúne todas as suas forças Porque alguém de uma maneira forte está pelejando contra você Mas não vai prevalecer contra você Reúna todas as suas forças e avance Você não foi chamado para recuar Para desistir Mas para avançar Porque Deus é poderoso e vela sobre esta palavra Para cumprir na tua vida Para cumprir na tua vida Nele você pode confiar Irmãos a presença de Deus é muito grande nesta noite aqui Eu me segurei para não falar Mas veio o impulso de Deus Fala e não te cales Eu tenho muita gente nesta cidade Que ainda precisa ouvir Foi perguntado a rainha Esté Qual é a tua petição? Até a metade do reino te se dará Todo não Mas a metade é possível Deus vai pegar esse pouquinho E vai multiplicar Porque a partir de hoje Algo novo e especial Vai se realizar E todos vão ver e dizer E glorificar e exaltar Foi o Senhor que fez isto Nele você pode confiar 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 Nele você pode confiar. Põe no Senhor a tua confiança. E esta é a confiança que temos nele. E se lhe pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Eu vejo alguém querendo mandar em Jesus, mandar em Deus. Deus é absoluto. Deus é soberano. Submeta aquilo que você precisa. A vontade soberana dele. Não é para tu fazer isto não Jesus. É para tu fazer aquilo Jesus não. Submeta a soberania de Deus. Segundo a tua vontade. Eu estava lendo a Bíblia e encontrei uma palavra muito interessante. E quando alguém me pergunta se o Senhor vai fazer isso? Querendo Deus. O Senhor vai para tal cidade querendo Deus. Porque se Ele quiser, eu vou, eu faço, eu realizo. E se Ele não quiser, eu nem faço, nem vou, nem realizo. Dá para você confiar inteiramente em Deus. Deus. Descansa nele, exalta ele, glorifica ele e põe nele a tua confiança. Deus. Nós aprendemos assim, e fomos ensinados assim. Querendo Deus, eu farei. Se Ele quiser, ninguém vai impedir. Porque Ele dá a quem Ele quer dar. E a quem Ele não quer dar, Ele não dá. E eu digo sempre que a uns Ele dá. E a outros Ele confia. Ele não dá. E a quem Ele não deu, se conforme. Ele não deu, se conforme. E a quem Ele deu, agradeça e glorifique. Ele dá a quem Ele quer. É dEle, Ele dá a quem Ele quer. O que você tem, está nas suas mãos. E tudo que você tem, foi Ele quem lhe deu. Saúde, lá, fantasia. Família, filhos. Ele quem deu, é Ele quem dá. E Ele vai continuar dando. Boa medida, recalcada, sacudida. E transbordante, deitarão no vosso regaço. Nele, você pode confiar. Resolva os seus negócios lá fora. Não deixe que eles sejam motivos para roubar a sua paz. A sua comunhão. Os seus momentos a sós com Deus. Porque todos nós que trabalhamos no Evangelho, nós temos momentos a sós com Deus. para perguntar ao Senhor da obra, para ficar a sós, para tratar com o Senhor da obra. Não é somente com a obra do Senhor, com o Senhor da obra. Nós precisamos ficar a sós com Deus. E esses negócios, deixa lá fora. Há crentes que vêm carregados de problemas, de luta, de dificuldade para o templo. E aqui ele não tem disposição para dar um glória, para falar em língua, para se encher de Deus. Porque os negócios estão sufocando. Deixa os negócios lá fora e te liga com o céu. Porque nesta noite, torre de controle. Você sabe muito bem quem é a nossa torre de controle, Espírito Santo. Torre de controle está presente nesta noite aqui. Quando tudo parece escuro, sem nenhuma luz. Torre de controle manda mensagem. Sossega, descansa, te anima, deixa comigo. Eu vou entrar, eu vou agir, eu vou quebrar, vou desfazer, eu vou tirar, vou renovar. Torre de controle está presente nesta noite. Deixa e resolve os teus negócios lá fora. Apronta a tua obra no campo. É para nós os obreiros, apronta a obra no campo. Não deixe a formiga de roça estragar a lavoura. Você precisa levantar de madrugada e pegar a candeia de Deus e sair olhando o que é que está havendo. É os falsos mestres. É as doutrinas estranhas. É os invasores que não podem ver o povo de Deus em paz. O pastor em paz. Aí ele começa a trabalhar de forma diferente. Mas você vai se levantar pela madrugada. Apronta a tua obra no campo. Deus vai lhe revelar. Porque há poucos dias Deus me falou aqui. De uma forma toda especial. Como eu nunca ouvi. São 44 anos de ministério. E eu nunca tinha ouvido Deus falar da forma que falou. Mas ele me disse assim. Eu sei onde é o buraco do rato. O que está oculto. Ele vai revelar. O que está escondido. Ele vai fazer aparecer. O que estiver embaraçado. Ele vai desembaraçar. Ele vai desembaraçar. Cante e exalte a papai nesta noite. Porque nele você pode confiar. 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 Recebe confiança da parte de Deus nesta noite. Amém. Amém. Só quem promove esse barulho na igreja. É Espírito Santo. Por mais que alguém queira fazer. Não consegue. Agora Espírito Santo. Ele sabe tocar nas campainhas. E a gente está ouvindo. Retinida as campainhas. Certo que a obra de Deus. A arca está no seu lugar. Se não for tão pesado. Eu até não gosto desse expediente. Mas eu gostaria que você dissesse para a sua irmã. E o irmão para o seu irmão. Nele você pode confiar. Mocidade. Mocidade louvando a Deus. 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 Obrigado.